Oh Deus de bondade De amor sem fim Sente hoje exaltado Senhor do conflito Indignos tormentos Sofrestes por mim Oh Deus amoroso Senhor do conflito Oh Deus amoroso Senhor do conflito Oh Deus de bondade De amor sem fim Sente hoje exaltado Senhor do conflito Por sedes tão frio Morrestes por mim Só para salvar-nos Senhor do bom fim Só para salvar-nos Senhor do bom fim Oh Deus de bondade De amor sem fim Sente hoje exaltado Senhor do bom fim Vós o sol divino Jesus nosso bem Queremos seguir-vos Para sempre amém Queremos seguir-vos Para sempre amém Oh Deus de bondade De amor sem fim Sente hoje exaltado Senhor do bom fim Sente hoje exaltado Senhor do bom fim Sente hoje exaltado Senhor do bom fim 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 Sente hoje exaltado Senhor do bom fim Sente hoje exaltado Sente hoje exaltado